Eu tenho um sério questionamento a fazer. Por que ninguém tá falando sobre esse dorama? Já pensou qual seria o resultado de juntar uma youtuber infantil, alegre e brilhante, com um mafioso fechadão e enigmático? É praticamente como combinar doce com amargo, com a diferença que as aparências enganam e não dá pra julgar um livro pela capa. Por baixo dessa capa preta, onde imaginamos um gangster sangrento, na verdade, tem um homem bobão pronto pra viver uma comédia romântica cheia de frufru, bem farofa, engraçada e acolhedora. Realmente, os opostos se atraem e é isso que vamos ver nesse vídeo, abreviando o meu mafioso predileto. Muito se fala sobre querer ser herdeiro, mas você gostaria de herdar a organização criminosa do seu pai, um mafioso muito perigoso? Querendo ou não, foi isso que aconteceu com Sojiwan, que lá por 2013 virou chefe da Gangue dos Bulldogs. Mas a sua carreira durou pouco, porque assim que derrotou a grande rival, a Gangue dos Gatinhos, chegou a hora de se aposentar. Ele dissolveu o grupo e passou a viver recluso sem deixar vestígios. Ou quase isso, né? Porque em 2023, encontramos o moço bonito num templo budista, totalmente destoado no seu look de couro preto, então a gente não pode dizer que ele tá passando despercebido. Ainda mais quando ele ordena que os seus parceiros limpem um lugar sangrento, usando a sua voz grave, rouca e estupidamente atraente. E calma, calma lá que eu já tô me distraindo. Apesar dos negócios parecerem suspeitos, estamos falando de um trabalho justo. A voz é áspera, mas o coração é macio. E cá estou eu de novo falando sobre a voz dele. Se você assistir esse dorama, com certeza você vai entender e me dá razão. Mas eu vou tentar dar um descanso nesse tópico pelos próximos cinco minutos. O So Jiwan é presidente da própria empresa de produção de carne, Acervos Sedentos. Mas tem um diferencial aqui. Ele só contrata ex-presidiários como forma de reintegrá-los na sociedade e dar uma segunda chance de vida justa longe do crime. É por isso que quando um dos seus funcionários some, um ex-traficante de drogas, o Jiwan vai procurá-lo e sabe exatamente onde ir. A sede da Gangue dos Gatinhos, uma boate que serve como ponte para o comércio de substâncias ilegais. Mas antes de começar os trabalhos, ele tromba numa mulher, a Gouna. Afinal, quem é que disse que mafiosos não podem ter o seu próprio momento de queidrama? Com a diferença que não é amor à primeira vista, nem à segunda. Pelo contrário, eles já começam pensando o pior um do outro, por causa de muitos mal entendidos. Primeiro que a mulher com a sua roupa de policial vê o ex-gangster num tumulto, interpreta tudo errado e o prende com algemas de brinquedo. E segundo, porque se encontram de novo no dia seguinte, dessa vez ela é muito bem equipada com a sua fantasia de soju e acabam se metendo numa confusão estilo Tom e Jerry. E vê só, gente, o Jiwan pensa que ela é uma traficante por causa das balinhas coloridas que ela carrega, idênticas às drogas que a Gangue dos Gatinhos estão vendendo para passarem despercebidos. Mas no caso, ela está bem longe disso. Não é nem policial, nem criminosa. E o bonitão percebe isso do jeito mais farofa possível quando engole uma das supostas dorguinhas. Pois é, sentiu diretamente no peito que aquilo é só um docinho mesmo, porque a Una é uma criadora de conteúdo e entretenimento infantil. No seu dia mais tranquilo, ela está derrotando monstros de pelúcia com seus mini poderes, afinal, ela é conhecida pelas crianças como a MiniUni. Entretanto, ela não está no seu melhor momento profissional. Ela é sempre doce, carinhosa, ama as crianças e se esforça muito por elas. Mas o problema é a empresa para a qual ela trabalha, que foca exclusivamente no lucro, divulgando brinquedos extravagantes e produtos infantis com patrocinadores ricos. E já que o modo publicitário da MiniUni é mais centrado na diversão educacional do que no consumismo, ela é considerada a criadora de pior desempenho e está na mira para ser chutada para fora. É por isso que de vez em quando ela faz uns bicos como o sodio ambulante, torcendo para não encontrar um ex-gangster que vai persegui-la e fazê-la ser demitida prematuramente. E bem, já que ele está ameaçando deixá-la sem cérebro caso se aproxime 50 metros mais uma vez, ela tem o prazer de nunca mais vê-lo na vida. Mas não é bem isso que o destino reservou para os dois. Como a Anna é feita de chacota entre os seus colegas e sempre sobra fazer o trabalho pesado que todos fogem, ela vai para um festival de comida infantil e com muita dedicação ela prova que de fato é uma marqueteira nata. Mas, diferente dela, outro grupo tem dificuldade em promover os seus produtos. Eles mesmos, os funcionários dos servos sedentos que querem testar a qualidade das suas salsichas infantis e entender a recepção do público. E bem, os resultados infelizmente não são nada bons. Os pais sabem que se trata de uma empresa composta por ex-detentos e têm medo que os seus filhos comam alimentos adulterados. Até aí, não estava tudo bem, mas calma que tem como piorar. Porque um dos caras sem querer esbarra num pai de pavio curto e os dois perdem a cabeça numa discussão tão acalorada que em meio segundo as crianças estão chorando em massa descontroladamente. A Anna, então, logo vem ao resgate dos pequenos. E acredite, uma mulher com uma panela é capaz de muita coisa. Quando finalmente ela apaziga a situação e a multidão se dispersa, o Ji-Wan chega e vê os seus parceiros limpando a bagunça. Os caras estão arrependidos pela briga, mas também estão na defensiva, sabe, chateados por não poderem escapar das suas reputações, mesmo que agora eles estejam trabalhando honestamente. O chefe entende a situação, mas mesmo assim precisa dar um amor meio duro. Mesmo que tenham sido punidos por seus crimes, o fato de que fizeram algo errado um dia não vai ser apagado. Cabe a eles, então, se esforçarem o triplo para conquistar a confiança das pessoas e provar que mudaram. Podiam até pegar umas dicas com a Una, que já está se esforçando em outra função como pizzaiola divertida. Inevitavelmente, o Ji-Wan a vê durante a sua caminhada em câmera lenta no meio das bolhas de sabão e se o sorriso contagiante dela acerta em cheio o seu coração, o cabo do esfregão faz o mesmo, só que na costela e de um jeito bem dolorido. É aqui que ela tem uma escolha a fazer e prefere deixá-lo se estribuchar escada abaixo para o pavor do batalhão de homens desesperados. Mas era melhor isso do que virar uma mulher sem cérebro, por causa da aproximação não intencional. O ex-gangster Durão acaba no hospital e apesar dos seus funcionários dramáticos já estarem preparando um funeral, ele está vivo apenas com algumas costelas quebradas. E sabe como é, nada para fazer no hospital, ele acha uma boa ideia procurar informações sobre a Mini Uni, mas ninguém esperava que ele fosse se especializar, vasculhar cada canto da internet e virar a noite maratonando os vídeos dela. O Divo deu visualizações e likes suficientes para três anos de carreira e eu espero que você também já tenha deixado sua curtida aqui. depois dessa análise profunda, ele já não está mais preocupado que ela seja uma espiã da gangue rival, mas a situação é muito mais complicada que isso porque agora ela virou uma ameaça ao seu coração. Já era, gente. A paixão bateu. Que outra explicação temos para esse homem sem controle algum da própria mente imaginando a Mini Uni em bolhas de sabão gigante? Ah, por favor. A força do pensamento é tão forte que a dita cuja aparece em carne e osso no seu quarto de hospital para se desculpar, né? Mas na hora de ir embora pacificamente sem precisar usar os seus equipamentos secretos de autodefesa, o rebanho do Sod One aparece para uma visitinha e ela não tem opção fora ser esmagada pelo corpo do bonitão debaixo do lençol num esconderijo bem questionável. Depois de ter terminado o mestrado e doutorado na vida da Una, o Dio Ana entendeu que ela não é perigosa. Por isso, ele fica apavorado quando seus companheiros fiéis prometem se vingar da mulher das maneiras mais hediondas possíveis mesmo que peguem prisão perpétua. E quando a pelota suspeita na cama começa a chamar atenção, ele acalma os ânimos e expulsa o esquadrão, finalmente ficando a sós com a Una. Mas antes que o rosto dele pegue fogo de vergonha por causa de mais uma olhadela típica de que drama, ela foge em direção à liberdade. Liberta, mas não com a paz espiritual em dia, porque de repente o seu celular explode com comentários terríveis em um vídeo que ela não postou. Acontece que o seu chefe medíocre pegou as filmagens do festival onde a Una acalmou aquela briga e editou de um jeito super sensacionalista e distorcido. Com isso, a imagem dos cervos sedentos despenca ainda mais porque milhões de pessoas que veem o vídeo os enxergam como baderneiros violentos. Imediatamente, parceiros comerciais e investidores quebram contratos com a corporação e retiram os produtos da loja porque ninguém quer comprar carne da empresa de criminosos. Mas eles não foram os únicos a serem prejudicados. A Una também é afetada. O chefe agiu de má fé na intenção de viralizar e ganhar mais dinheiro com as visualizações, sem se importar com a reputação da funcionária, que também é manchada. Afinal, parece que ela postou um vídeo nada adequado para as crianças verem no seu canal. Sem contar que ela é bombardeada com centenas de comentários ameaçadores de ódio. Não conseguindo ficar deitado no hospital enquanto o seu trabalho é sabotado, o Sojuan veste o seu melhor casaco de couro mafioso e aparece na agência com o seu diretor jurídico-geral, o Ir Yong, para acertar as contas e assustar o chefe trambiqueiro da Una. Enquanto todo mundo treme na base com os papéis de processinhos caros e queixas por difamação que podem até dar prisão, a Anna fuça na mesa do chefe e pega o HD externo com as filmagens brutas do festival. Na saída, o Sojuan até quer dar o benefício da dúvida para a mulher, mas é meio difícil acreditar que ela não tenha nem o controle da própria conta e tenha feito uma coisa tão fútil para alavancar a carreira à custa dos outros. Ele está certo quando diz que os caras são vítimas e não merecem ser ridicularizados, mas ela também é inocente e não merece levar a culpa. É por isso que chegando em casa, a Una reedita o material para transmitir a realidade. Os ex-detentos não começaram a briga, eles só queriam mostrar o seu trabalho como qualquer um e no final ainda fizeram as pazes com os pais. Assim, com o vídeo reeditado e repostado, finalmente a empresa dos servinhos começa a se reerguer. Essa atitude com certeza aquece o coração do Jiwan, que se sente mal por ter pensado mal dela e a culpa só aumenta ao vê-la sendo uma pessoa de ouro como voluntária na ala infantil para animar crianças doentes no hospital. É por isso que ele recolhe o seu coração derretido e passa por cima do constrangimento para falar com ela, o que leva um certo tempo, já que o gato comeu a sua língua. Um homem com roupas de couro sem palavras já é um homem perdido. Tudo é muito engraçado, porque os dois parecem ter medo um do outro, agindo como pinguins atrapalhados fora do gelo, mas com um pouquinho de cerveja ele se desculpa pelas coisas ruins que disse e não esquece de olhar para trás algumas vezes quando vai embora. Mas esse não será o último encontro deles e o próximo, infelizmente, acontece num momento ruim para a Mini Uni. O leite que ela divulgou no festival e no seu canal deu intoxicação alimentar em crianças e agora ela precisa enfrentar as consequências de associar o seu nome a fabricante sobre quem não pesquisou tão profundamente assim. É um problema muito sério e válido, mas é meio revoltante que a culpa por absolutamente tudo recaia sobre uma pessoa com um coração tão bom, enquanto outras certas pessoas mais malvadas por aí, como a famosa colega de trabalho Kaniena, prospera com facilidade tremenda. Olha, eu necessito urgentemente que a vida da nossa protagonista seja um morango. Tá sendo muita coisa ruim em pouco tempo, o que que é isso? É praticamente uma tortura chegar no hospital e ver pais apavorados com seus filhos na emergência e a Anna não tem força pra nada além de receber a ira dos adultos. Mas antes que ela seja atingida por uma caixa de leite arremessada por uma mãe irritada, o D-One a protege com o próprio corpo e pra tirá-la dali simplesmente a coloca no ombro que nem um saco de batata. Mas antes de sair, ele deixa uma lição de moral meio óbvia aos pais indignados. Guardem esses leites aí, ó, e joguem na porta da empresa que não testou o produto adequadamente. Acontece que ele tinha acabado de receber auto do hospital e viu a correria da Anna. Por isso, ele a seguiu ao notar que tinha alguma coisa errada. Agora, ele insiste em levá-la pra casa, apesar da carona ser um pouquinho desajeitada, já que ele não sabe como confortar a mulher. Em vez disso, é ela quem se desculpa, admitindo que julgou mal a empresa dele inicialmente por ter confiado só nas aparências. Quando ela é entregue sã e salva na casa da melhor amiga, Comiô, que inclusive se encanta imediatamente pela aparência fascinante do advogato, a Anna precisa lidar com a indecisão do ex-mafioso que tá no seguinte dilema. Recuso a oferta dela de lavar o meu casaco manchado ou eu uso o casaco como uma desculpa pra vê-la de novo? Ele fica nessa por uns bons segundos, mas no fim, a segunda opção vence. Quem também vence é a culpa, já que a Anna ainda se martiriza por ter convencido os pais a comprarem o leite. Por sorte, o produto contaminado não causou graves riscos à vida das crianças e aquela mãe nervosa se desculpa, reconhecendo que também é parcialmente culpada. O seu dever como mãe é checar o que a filha consome, não apenas confiar cegamente na internet. No fim, ela ainda agradece à senhora Minnie por ser a companhia que a filha precisa, que educa e diverte em vez de empurrar brinquedos caros como os outros criadores fazem. Isso consegue acalmar um pouquinho o coração da Una, porque ela escolheu essa profissão exatamente para fazer as crianças felizes, para que elas nunca se sentissem sozinhas que nem a própria Una se sentiu. Infelizmente, ela teve uma infância conturbada, já que o seu pai ausente devia dinheiro e colocava a mãe e a filha em situações tensas com mafiosos brutos. Ela vivia solitária e com medo, até que um dia um garotinho apareceu. O Hino, ele foi o conforto que ela precisava e a ajudou a ser como uma criança normal pelo menos por um tempo, mas hoje em dia ela nem sabe onde ele está. Falta de procurar não foi, porque ela se aproximou de muitos Hyunus existentes no mundo, mas nenhum deles era quem ela realmente desejava encontrar. Entretanto, talvez ele esteja por perto e chegue como um potencial competidor contra o Jiwan pelo coração da nossa Una. Estamos falando do promotor do Ministério Público, John Hyunu, que a conheceu pela primeira vez depois de ser rejeitado no Encontro às Cegas. Depois de ganhar um mini guarda-chuva da moça simpática, o cara pesquisou sobre ela e passou a apreciar o seu trabalho, ao ponto de dedicar o seu tempo pós-expediente para digitar todo o código penal na seção de comentários e defender a Ana do ódio que ela recebeu por causa das polêmicas. Quando se encontram formalmente para ela testemunhar sobre o caso de drogas na boate, ela fica esperançosa que ele seja o seu Reunu da infância, porque eles têm muitas coisas em comum, desde a idade até o sonho de profissão. Mas a coitada nem tem tempo para se concentrar nisso porque o universo está mesmo contra ela. Sem um minuto de sossego, é claro que o superior da Ana não assume a responsabilidade por nada e empurra a culpa pela controversa do leite na funcionária mais desfavorecida. Primeiro, ele fecha a conta dela e um tempo depois, friamente, não renova o contrato expirado, já que ela não rendia tanto quanto os outros. Ou seja, ela está no olho da rua. Sério, eu daria tudo para socar esse panaca, mas infelizmente a tela do celular não me permite. Vai ser difícil a partir de agora, Ana, mas pode ter certeza que sair desse lugar tóxico que não vê o seu valor é livramento. Só que sem emprego, sem grana. Então, para ganhar um dinheiro rápido, a Ana joga até o próprio orgulho para escanteio e aceita arrumar o AP da malvada Yena. Lá, ela observa de perto o tamanho da vaidade da mulher, que gostando ou não, conquistou fama e sucesso na carreira com o mérito do seu trabalho, mesmo que as duas usem métodos totalmente diferentes. Mas isso não lhe dá o direito de humilhar a Ana na frente do seu grupinho, então eu insisto em continuar não gostando dessa fulana. Ainda mais quando ela tem tudo para aumentar a rivalidade por causa de homem. Porque assim, a loirinha também conhece o Sodjuan. Muitos anos atrás, ele, como o mafioso bonzinho que é, quitou as dívidas do pai da jovem, que era atormentada pela gangue dos gatinhos. E desde então, ela tem uma fixação por ele, sabe? Querendo retribuir a generosidade. Mas ó, sem tempo, irmã, entre você e a mini Uni toda cabisbaixa, ele sabe muito bem quem escolher. E bendita seja a superlotação das barraquinhas, porque os dois agora precisam dividir uma mesa. Enquanto ele fica só no refri, ela se joga no Sodjuan e quanto mais bebida entra, mais verdade sai. Quando admite não gostar de criminosos, pois eles levaram embora a sua infância. O Dijuan fica tão chateado por ter sido uma dessas pessoas que ela não gosta, que sem querer ele pega a garrafa errada e nó. Aquele copo de álcool o derruba. Mas o derruba de um jeito que ele quase atinge o subsolo. Se ela achou que seria carregada como uma princesa, de repente, se vê precisando cuidar de um ex-mafioso arriado que foge para o parquinho mais próximo, onde corre energeticamente libertando a sua criança interior enquanto grita animado pela E fazia tempo que eu não ria tanto. Misericórdia! Eu nunca imaginei que veria esse homem sempre sério de voz rouca sedutora virando um bebê gigante de bochechas vermelhas rodopiando sem parar no carrossel ligado nos 220 enquanto a coitada da Luna está ligada em duas pilhas palito. Mas é tão engraçado que ela se convence a brincar com ele e isso se transforma numa sessão de terapia já que ela também se solta e esquece das preocupações adultas por uns minutos. A noite de diversão e conforto se encaminha para o final quando os dois caem na areia e o Jiwan todo sensível e sem autocontrole involuntariamente se entrega dizendo que assiste somente aos vídeos dela e a encoraja a continuar porque ele está sentindo muita falta. e de fato viu dias atrás ele estava em casa no limbo da depressão indignado porque todos os vídeos da Mini Uni estavam indisponíveis. Então ao praticamente ouvi-lo dizer que precisa dela para sobreviver ao mesmo tempo que tropeça nas pernas desnecessariamente longas dele é claro que ela fica super abalada mas por enquanto a preocupação maior é fazê-lo chegar bem em casa. Na manhã seguinte o Jiwan sente que pode morrer de vergonha porque se lembra de tudo perfeitamente e o fato de sonhar acordado com a mulher que alugou um condomínio na sua mente não ajuda em nada. Deveria estar prestando atenção na reunião? Claro que sim mas imaginar a Anna do seu lado do jeito mais fofo e irresistível é mais forte que ele. Para os funcionários o chefe parece um doido varrido mas nós aqui amamos um homem completamente caidinho. Se ele já estava perto de colapsar por causa das alucinações cor-de-rosa imagina só quando ele resolve mandar uma mensagem para a Anna perguntando se ela chegou bem mas por um erro de digitação ele acaba enviando a frase incompleta que parece um xingamento socorro podem trazer um ansiolítico porque o homem está pirando ansioso para se explicar ele liga para ela mas a conversa é interrompida por um homem simplesmente despejando a Anna de casa o que o Jiwan escuta é acontece que era um AP patrocinado pela agência e já que a demitiram os covardes a expulsam sem aviso prévio a deixando desabrigada e sem dignidade eu queria que o chefe dela ficasse sem dente também mas por enquanto tudo que a gente pode fazer é orar pela querida ela precisa achar um milhão de wons na rua hoje sem falta senão vai dormir ao relento ou achar um certo Jiwan pelo caminho né enquanto caminhava até a casa onde o pequeno Rio Nu morava que curiosamente hoje em dia é o lar do ex-mafioso fofo e preocupado a maior prioridade dele é garantir que a Anna esteja segura então ele oferece apoio de uma forma que não a constranja por saber da situação e adivinha quem sempre é o salvador da pátria o casaco de couro sabe como é né pra conferir se a lavanderia limpou direitinho a mancha de leite ele a convida pra entrar e oferece roupas secas pra ela aguardar quentinha a análise minuciosa eu confesso que eu não tava esperando uma tristeza súbita ao ver a Anna chorando pelos comentários das criancinhas a pedindo pra voltar rápido e por perceber que o seu sonho tá sendo destruído mas pra curar onde dói logo o Jiwan volta à ação falando a primeira coisa que vem à mente pra convencê-la a ficar mais um pouquinho ele oferece um lámen o que é equivalente a pedir por uma noite romântica num quarto escuro mas como ele claramente é um cara puro e alérgico a mulheres que não sabe a segunda intenção dessa simples frase ela aceita o convite bateu mó fome mesmo o momento de comer o miojinho nunca chega no final das contas porque ela pega no sono antes então todo cuidadosinho ele a carrega pro quarto de hóspedes quando acorda no dia seguinte a Anna encontra seis homens um bulldog e um baita café da manhã arrumado os servinhos ficam em choque ao ver que a convidada especial é uma mulher e justamente a ratinha que eles pensaram ser a intrusa da gangue rival mas agora eles entendem que ela é só uma mini mini inofensiva claro inofensiva pros outros menos pro Jiwan que apesar de ser um líder respeitado na frente da Anna vira só um bobão apaixonado que tem as estruturas inabaláveis abaladas por ela e esta mulher meus queridos não vai tocar em nenhum prato sujo depois de comer porque cada um dos homens tem as suas próprias tarefas muito bem determinadas ela fica meio perdida em como retribuir a gentileza por terem a deixado passar a noite mas então ela recebe a sua função já tem um tempo que o Sojiwan procura aquele funcionário ex-traficante que sumiu e obviamente ele desconfia da gangue dos gatinhos que odeiam perder os seus estoques de criminosos pro mafioso bonzinho que recruta os detentos libertos pra continuar a busca eles precisam ir à casa do trabalhador desaparecido mas lá existe uma irmãzinha mais nova e bem seria interessante levar alguém menos assustador que um homem de 1,80 que não intencionalmente assusta criancinhas e quem melhor pra lidar com os pequenos do que a própria Unna o Jiwon não gosta da ideia de levá-la junto com medo de colocá-la em perigo mas o advogado garante que é seguro e se um dia você achou que torcia por esse casal você esqueceu que o Yee Young existia o lindinho é o cupido oficial que além de dar conselhos amorosos pro chefe inexperiente tá ali pra dar um empurrãozão que esse casal precisa e que bom que a Unna foi, tá? porque mesmo que a garotinha valente proteja a sua casa do desconhecido ela sente um medinho é então que a Mini Uni entra em ação conquista o coração da criança e o Jiwon procura pistas sobre o paradeiro do seu funcionário no fundo ele tinha medo que o Tec por ser um recém-contratado tivesse voltado ao crime porque querendo ou não mudar de vida dá trabalho mas ao ver a situação da casa o chefe nota que o ex-traficante provavelmente foi raptado e não desistiu da promessa de aproveitar a segunda chance que ganhou e dar uma vida honesta pra sua irmãzinha sem nenhuma pista útil tudo que ele pode fazer é transbordar de ternura enquanto observa a Unna brincando de pipa com a garotinha tudo ficando em câmera lenta como se aquele fosse o momento mais cativante da sua vida mas então um carro em alta velocidade aparece do nada e não é nenhum gangster mas sim o promotor o Hyunwoo é diretamente rude e afrontoso com o Sod One porque já o conhece analisando casos da promotoria e acredita piamente que criminosos não mudam o jeito que eles se olharam foi tão tenso e carregado que eu jurei que cairia um temporal naquela hora fica nítido que tem mais caroço nesse angu mas por enquanto o promotor tá noiado que a Unna esteja em perigo pela má companhia isso atinge o Ji-Wan em cheio ele concorda que situações inesperadas poderiam ter surgido então ele se recolhe de novo no seu casulo e a manda voltar como promotor e não foi isso que eu pedi muito compreensiva a Unna entende a preocupação do Hyunwoo mas durante todo o caminho de volta ela defende o Ji-Wan mesmo não sabendo muito sobre o passado do ex-mafioso ela percebe que ele e os funcionários não são ruins que nem as pessoas taxam por incrível que pareça ela se sente segura e essa constatação desce arranhando o orgulho do promotor ele não se livra da sua crença e preconceito pelas palavras dela até porque os seus olhos o provaram uma coisa diferente que o faz ter certeza que o Ji-Wan é sim perigoso acontece que dez anos atrás o Hyunwoo testemunhou uma briga de gangues num hotel e enquanto ajudava uma senhora machucada com a neta ele viu o Ji-Wan com um bastão ensanguentado ok desse jeito ele parece mesmo um bárbaro cruel mas será que não estão querendo nos enganar com uma visão parcial alguma coisa me diz que tem coisa ali além do que o promotor viu né que ele não sabe então eu acredito sim que o Ji-Wan é só um bolinho macio da dona Benta e parece que a Anna também acha isso ela ignora completamente os alertas do promotor e quando é deixada no antigo apartamento ela simplesmente dá meia volta e volta pra casa do Ji-Wan até porque as suas coisas estão lá o problema é que o próprio malvado favorito começou a duvidar que pode levar uma vida normal depois do que ouviu porque de fato os seus inimigos são perigosos todo tristinho ele nem escuta a explicação do porquê um promotor apareceu afinal o estranho é ela conhecer um ex-criminoso não confiável achando que ela estará mais segura sozinha do que debaixo do mesmo teto o Ji-Wan não a impede de ir embora apenas fica bem abalado quando ela diz o verdadeiro nome com o Na já que até agora ele só a conhecia pelo nome artístico tem alguma coisa nesse olhar todo mundo pode ver mas ele mantém a sua capa da frieza e a deixa aí não que ela escape do círculo mafiosinho porque na sauna pública onde ela vai dormir ela sem querer tropeça num dos servinhos o gerente de marketing o garoto agiu por impulso e usou o carimbo do chefe pra assinar um contrato de publicidade com a famosa canhiená pensando ser o melhor pra empresa o problema é que ele fez isso sem a permissão do Ji-Wan e estar fugido no meio da noite gera alguns sufocos primeiro que a nossa dupla caótica esmilinguida tromba nos caras ansiosos por uma briga e as suas peles só são salvas porque o Ji-Wan tava a caminho de conversar com o seu funcionário fujão assim ele salva a donzela e o cervo apenas com o poder da sua presença mas aqui temos o segundo e pior problema a quebra de confiança mesmo com boas intenções o seu parceiro de trabalho repraticou o antigo crime a fraude e como tá decepcionado demais pra perdoá-lo por enquanto o chefe só o manda de férias diferente da Una que volta com ele pra casa porque em menos de uma hora o Ji-Wan já retira o que disse ficar sozinho nas ruas parece muito mais perigoso em troca de se hospedar numa casa linda e confortável com alimentação e aluguel gratuitos ela insiste em colaborar de algum jeito e a solução vem em forma de ser a professora domiciliar dos servinhos pra ajudá-los a concluir o teste de escolarização do ensino médio apesar de quase todos ficarem rabugentos não tem opção a não ser acostumar com a presença da mulher é Ana você vai ter um bom caminho a percorrer se quiser ganhar a confiança dos meninos mas quem duvida que ela vai passar de odiada a queridinha protegida eu não dou nem uma semana pelo menos ela não vai ter trabalho com o Ji-Wan porque esse aí já tá fisgado numa só noite eles viram vítimas de um inseto culpido que provoca toques íntimos no rosto e logo mais tarde acabam coladinhos na árvore por ser confundida com uma invasora não há coração que resista a tantas arritmias assim ela já se sente tão confortável que conta sobre ter passado bons momentos com uma pessoa especial naquele quintal e ainda por cima diz que tá feliz por ser o só Ji-Wan quem mora ali agora e o homem fica tão alegrinho com essa aproximação que tão criando a ponto de nem perceber que tá fazendo um cafuné adorável na cabeça da sua hóspede do mais absoluto nada na manhã seguinte é um fofo mesmo né depois de ver de perto como Ji-Wan é consciente e se preocupa em reforçar valores honestos aos funcionários ela dá uma de intermediadora ajudando o funcionário afastado a fazer as pazes com a grande família com a promessa que o erro nunca mais se repetirá assim uma festinha de recepção é planejada pelos meninos mais amáveis onde ela facilmente se entuma fazendo todos se sentirem à vontade desde as apresentações pessoais aos joguinhos de bebida e eu nem preciso dizer que nada passou batido pelo Ji-Wan que necessita saber as mínimas coisas que ela gosta e odeia e claro admirar o sorriso dela quando a noite acaba o mafiosinho não resiste ser atraído até a Ana e a encontra no quintal toda brincalhona querendo encarar os seus olhos brilhantes e cintilantes bem de perto até que então a bebida faz efeito e a derruba a derruba de boca na boca do homem que só pode arregalar os olhos completamente estatelado como a Ana não é do tipo de bêbada com amnésia na manhã seguinte ela se lembra muito bem o que fez e se pudesse se fundiria a coberta só pra não encarar o moço bonito do outro lado do corredor que inclusive tá tendo palpitares no coração de felicidade pra não morrer de vergonha a nossa querida banca a esquecida mas isso acaba fazendo os dois acharem que o outro se arrependeu do beijo e a bola de neve de mal entendidos só aumenta a partir daí e pelos motivos mais bestas do planeta terra o primeiro deles o Jiwan escuta a Ana brincando com os servinhos descrevendo o chefe como valentão hombrudo é uma expressão que ele nunca ouviu então é claro que ele só foca na parte do valentão automaticamente virando o rei do drama mafioso sim sensível e emburrado também pelo bem da autoestima dele a Ana pede que ele procure o real significado do termo e depois de fazer a limpa na internet e perceber que foi um elogio pros seus ombros largos e sexys nó mas a confiança e o peso que ele coloca na máquina de musculação disparam nas alturas agora ninguém segura mais esse pavão pomposo capaz de conquistar o mundo com seus belos músculos e a Ana bem gostou de ter uma exibição gratuita de tal graciosidade mas não se enganem porque ela também não fica de fora dos maus entendidos dramáticos o foco era estudar não ficar ouvindo os servinhos falando sobre como o Jiwan cuidou da Yena quando ela teve uma reação alérgica por ter comido uma salsicha na coletiva de imprensa ah blá 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 não quero saber e aqui eu fico me perguntando por que que ninguém teve a brilhante ideia de chamar a Mini Uni pra ser a publicitária da empresa mas enfim tal como marido e mulher brigados por equívocos flagrados durante o dia assim que chega do trabalho ele percebe uma Ana passiva agressiva transbordando ciúmes e dá satisfação de tudo que aconteceu tim tim por tim tim avisando que até já deu um pé na bunda da loirinha empresarialmente falando claro porque não tem como ela exigir cláusulas especiais sem nem poder comer um produto pra qual faz propaganda então eles estão kits e eu como sempre tô chorando de rir com esses dois entretanto ainda existe um certo promotor nessa história nesse meio tempo a Una e o Hyunwoo continuaram se encontrando porque ela tá curiosa pra saber se ele é o seu amigo de infância tudo leva a crer que sim mas às vezes bate aquela sensação de que o roteirista tá enganando a gente com as suas artimanhas profissionais apesar de terem semelhanças pode ser só tudo mera coincidência até porque o Hyunwoo nunca dá indícios reais de que é a pessoa que ela procura sempre parece perdido como se não tivesse vivido as coisas que ela conta mas o fato é prenderam a Una no meio desse triângulo amoroso minguado porque eu não acho que tá funcionando qualquer um pode ver que o promotor tá muito atrasado pra alcançar o coração dela até no momento que ele deveria ser o centro das atenções na clássica cena do cinto de segurança no carro ele pede pra um G1 imaginário no banco de trás desaprovando a ceninha capenga o resto do encontro deles também é um fracasso porque todos os restaurantes famosos que o Hyunwoo escolheu pro passeio estão fechados e quando finalmente se sentam à beira da estrada já tá na hora de voltar ou seja só aceita que já perdeu e assim mesmo que ele seja o mini super-herói da infância eu não acho que a Una tá procurando um primeiro amor mas sim querendo saber se o menino tá vivo já que eles se separaram a última vez de um jeito péssimo um homem esquisito os encurralou e pra protegê-la mesmo que também fosse uma criança o Hyunwoo enfrentou o suspeito sozinho e desapareceu então pra mim ela quer sentir o alívio de ver que o amigo tá bem e não viver um amor instantâneo com ele do nada e convenhamos será mesmo que aquele menino fofo que foi o conforto da nossa mini querida virou esse cara chato que só sabe ser obcecado pelo só de Wan ficar mirabolando sem parar que o homem é um monstro com motivos ocultos perigosíssimos e deixar a Una desconfortável com esse assunto ah sei não hein colocar os dois machos cara a cara pra se resolverem também não leva a nada porque não importa o que o Diwan diga o promotor não acredita que ele seja uma boa pessoa então é melhor pararmos por aqui tá porque eu estou a ponto de ficar de saco cheio a cada minuto que esse rio nu aparece na tela com a mesma ladarinha de sempre e se uma barreira ainda insiste em se manter de pé entre a nossa youtuber e o nosso mafiozinho logo logo ela será quebrada ou melhor será derretida o despertador da manhã seguinte é uma sirene simplesmente e claramente a Ana fica aterrorizada ao ver os moradores correndo de um lado pro outro e quando o zangado diz todo mundo pro carro ela leva bem a sério os ervinhos percebem tarde demais que tem uma intrusa na van e como não dá pra largá-la no meio do caminho ela passa o trajeto inteiro cogitando os piores cenários de uma briga sangrenta entre gangues e sim eles estão indo pra um matadouro mas um matadouro de animais resolver com as próprias mãos um problema de fornecimento de carne no meio do caos daquele açougue a Ana é confundida com uma das trabalhadoras colocada pra etiquetar bandejinhas e quanto mais pacotes saem da esteira mais ela aprende sobre o de Wan por meio das funcionárias que praticamente o veneram se não fosse pelo querido Depionim algumas ex-presidiárias nunca teriam oportunidade de arrumar emprego depois de serem libertas como por exemplo a mulher que matou o marido que agredia a filha e agora ela pode levar uma vida digna graças a ele então aos poucos a Ana tritura o restinho de preconceito que sentia e acredita que o de Wan é mesmo duro por fora e mole por dentro que nem todos falam e só pra terminar de confirmar essa constatação ela recebe uma amostra particular do quão generoso ele é apesar de ser de um jeito quase mortal acontece que até os servinhos já perceberam que o chefe tá interessado numa certa moça e um deles resolveu dar uma ajudinha pra descongelar aquele coração e fazer um namoro acontecer só que trancar os dois dentro de um freezer não parecia a melhor opção nem os ombros mais largos do mundo conseguem abrir a porta e já que não tem muito o que fazer além de esperar uma boa alma os resgatar a Lunar conversa com ele dizendo que mudou sua percepção depois de tudo que ouviu ela descobriu um novo lado admirável dele e isso era tudo o que o mafiosinho sensível precisava ouvir ele foi elogiado por alguém bom por natureza e pode finalmente começar a acreditar que tem o seu próprio valor mas assim como ela sentiu que ele é gente boa ela também sente frio e muito afinal menos 18 graus lá dentro que ideia de jirico gente meu Deus do céu os dois estão literalmente congelando e nem o ato de cavaleirismo do Jiwan a emprestão do seu casaco adianta alguma coisa então ele timidamente pede permissão pra agir como os pinguins que se aquecem num inverno mais frio por meio de um abraço na esperança que esse calorzinho corporal os ajude a aguentar só mais um pouco os coitados azuis de hipotermia mas eu só conseguia pensar como é que uma experiência de quase morte pode ser tão fofa assim esse baita pinguinzão até tenta distraí-la do frio sussurrando tudo que aprendeu no Discovery Channel mas ainda assim não é suficiente pra mantê-la consciente pelo menos essa é a hora que o cupido do lado de fora encontra a chave perdida e destranca o freezer os libertando do plano amoroso arriscado então o Ji-Wan leva a sua bela adormecida congelada diretamente pro hospital felizmente o frio não congelou o cérebro dela então ao acordar e dar de cara com o homem pinguim todo preocupado a Ana pergunta por que ele tá sendo tão legal não que eu tenha achado que o Ji-Wan iria desembuchar alguma coisa mas o coitado nem tem chance também porque de repente uma montanha de servinhos cai em quarto adentro por estarem espiando o casal atrás da porta eles estão muito preocupados e arrependidos e a Ana só pode tentar amenizar a situação que nem uma mãe defendendo os filhos pequenos da bronca merecida do pai no fundo ela sabe que a preocupação é sinônimo de ser importante pra ele e quanto mais tempo passam no hospital mais ela tem a confirmação de que ele é um mafioso diferenciado o querido até anotou uma lista quilométrica de coisas que ela precisava pra passar uma única noite no hospital fala sério né mais atencioso que isso é impossível nem o Ryunu indo visitá-la por causa das hemorroidas sim essa foi a desculpa que a Miho arrumou pra não dizer que a amiga quase virou picolé cara nem isso é capaz de superar entende tudo bem ele a incentiva a retomar o trabalho apaixonante com as crianças mas chegar no quarto e admirar de pertinho o Jiwan dormindo sentado enquanto a esperava ai bate um calorzinho no peito diferente como um bom mafioso sempre alerta ele não dorme então depois de descansar os olhos a Anah insiste que ele também receba tratamento afinal ela não foi a única que quase morreu de frio enquanto manda nutrientes pra dentro ele até supera a dificuldade em se abrir e conta que em toda a sua vida só se aproximou de uma pessoa solitária mas perderam o contato engraçado né senhor eu conheço uma pessoa com uma história muito parecida mas eles não são os únicos se engraçando numa aventura romântica enquanto mil coisas aconteciam um segundo casal surgiu ou quase isso a ruivinha mirrou e o advogado yu yong que se aproximaram meio do nada por causa dos seus amigos esquisitos tudo começou com uma tarde de cuidados capilares no salão dela que se estendeu pra conversas casuais durante refeições seguido de uma tarde sacoleira cheia de toques acidentais enquanto arrumavam a mudança temporária da Anah pra casa dos servinhos e mesmo que a baixinha direta e invocada fosse dura na queda prometendo distribuir voadoras se percebesse qualquer movimento estranho daquele bando de homens morando com a melhor amiga eu acho que nem ela imaginava que acabaria na cama com um advogado moreno alto bonito e sensual depois de terem levado um banho de balde gratuito na rua e parabéns aos dois serviram um zilhão de química em pouquíssimos segundos mas depois da pegação intensa a situação ficou esquisita quando encontra a raposinha ruiva seduzente no hospital pra visitar a Anah descongelada eles estão muito constrangidos e pra piorar o sujeito bonito fala as palavras proibidas aquela noite foi um erro nossa parabéns você acabou de estragar tudo porque não parecia que os dois tinham odiado o que houve mas agora eles vão se fazer de descontraídos mesmo que ela precise recusar uma boa massagem relaxante depois de ter passado a noite dormindo toda torta nos banquinhos do hospital pra não atrapalhar os pinguins no quarto mas a carona pra casa não dá pra evitar muito menos desviar do futuro sogro na porta querendo saber muito bem sabido quem é o moço trazendo a sua filha pra casa algumas explicações precisam ser dadas no estilo interrogatório mas como tá muito cedo pra manter essa fachada severa uma refeição caprichada com os pais casamenteiros é bem melhor e eu já apoio eu também entrego todo o meu apoio ao casal pinguim que já agem como recém-casados quando voltam pra casa com direito a lavar louça juntos espirrar sabão no olho e ficar numa distância tão mínima que dá pra enxergar até a alma do outro mas como sempre os servinhos fofoqueiros com seus péssimos desconfiômetros atrapalham o romance então já que não rola dar umas bitoquinhas a Anna usa seu tempo livre pra destruir o quintal do Jiwan tentando sem sucesso encontrar a cápsula do tempo que enterrou anos atrás com o Hyunwoo até que o próprio dono da casa faz isso por ela pro seu gramado não ficar ainda mais esburacado e nesse ponto eu já tava agoniada implorando pra alguém encontrar essa pessoa logo e ok o nosso pedido é uma ordem já que o promotor precisava ser útil alguma hora é ele quem utiliza a facilidade da profissão pra localizar o amigo de infância da Una e que azar o dele dentre as 13 possibilidades de Hyunwoo que achou analisando documentos imobiliários antigos nenhuma chance de ser ele a surpresa é ainda maior ao descobrir que o super-herói do passado tava muito mais perto ele mesmo só Jiwan que se chamava Joo Hyunwoo antes de ter o nome mudado legalmente ao ficar sobre a tutela do pai mafioso malvado mas mesmo que o destino tenha trabalhado pra reaproximar as duas pessoas com um laço de conexão tão antigo e profundo nada será fácil o nosso homem babão ainda tem um escudo por causa das cicatrizes do passado ele era só um garotinho sorridente mas foi forçado a desistir dos seus sonhos por causa do pai mesmo que ele não tenha desviado da sua essência chegado até a denunciar o próprio pai mandá-lo pra prisão e transformado a gangue numa empresa honesta o Jiwan não é mais aquele Hyunwoo e por isso não revela a verdade a Unna como ele mesmo diz pra algumas pessoas confrontar o passado é doloroso então é melhor deixar memórias enterradas além do que existe uma pontinha de medo que a sua Unna fique desapontada com quem ele se tornou oh meu Deus este homem precisa de um colo imediatamente mas em vez de colo ele libera a sua agenda pra executar algumas tarefas perigosas porque tá na hora de resgatar o funcionário sumido todo arrebentado num cativeiro sendo feito de refém da gangue dos gatinhos esse cara é a moeda de troca numa grande perigosa negociação de drogas e já que a sua vida tá em risco o Jiwan precisa correr claramente claramente o plano tem tudo pra dar errado porque ele quer enfrentar o lado inimigo sozinho mas aqui não meu irmão pra que você acha que serve uma equipe o Yion te admira imensamente e não vai te abandonar então com um pouco de jogo de cintura ele convence a pelo menos dar cobertura ao chefe destemido sem nem saberem que temos mais um reforço especial quem pode ir contra quatro servos e uma youtuber infantil numa van seguindo um aplicativo de namoro rastreando a localização do Jiwan absolutamente ninguém é páreo a operação vai mais ou menos como o esperado o Jiwan consegue catar o líder dos gatinhos dando sopa na janela facilitando pro advogado resgatar o sumido e levá-lo pra um lugar seguro mas não fazia parte do plano o nosso mafioso ser atropelado amarrado e espancado ele só recobra a força interior quando o rival menciona a sua mulher e os olhos falam por si só toque um só dedo nela e eu quebro todos os seus ossos de maneiras mais dolorosas possíveis pelo menos a polícia chega antes que desgraças aconteçam já que o próprio Jiwan denunciou antes de atacar então apesar dele sair algemado pra tristeza dos servinhos que acabaram de chegar pelo menos quase todos da gangue dos gatinhos são presos também agora o Hyunwoo encontra o Jiwan exatamente onde queria há muito tempo na mesa de interrogatório mas ele quebra a cara ao começar cogitar a possibilidade de nossa talvez ele não seja esse monstro todo que eu achei pelo menos eu não acho que um cara perigoso não iria até o fim do mundo pra salvar os funcionários injustiçados não o traria pra prestar depoimento e muito menos daria dicas da localização dos criminosos e das drogas coisa que a promotoria nunca iria encontrar sem ajuda mas pra que investigar o caso se ele pode tocar no assunto yunah né já que o Sojiwan ignora o próprio passado e pretende continuar assim os dois concordam em não contar quem é o verdadeiro amigo da infância e com isso lá vamos nós quebrar os nossos corações doeu mais do que eu esperava ver a aná chorando fora da delegacia completamente apegada só pra ser ignorada quando ele é liberado como é que você tem coragem de dar as costas quando ela chama o seu nome com tanta angústia ó cuidado pra alguém não roubar o seu lugar no céu hein mas por um lado eu entendo tudo que ele quer é protegê-la ainda mais que o rival perigoso conseguiu escapar e tá solta com a mira apontada pra ela mas precisava mesmo ter dito que ela é só uma inquilina comum nada mais nada menos não 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 precisava né pesou tanto o clima que ela basicamente fala ô seu cavalo não precisa ser tão cruel comigo não tá até se fosse um desconhecido voltando arrebentado pra casa eu ficaria preocupada eu confesso que em fração de segundos eu quis abrir outro buraco na testa dele com um socão mas então ele me lança os olhos mais tristes da galáxia quando a afasta por motivos maiores e eu só consigo pensar que eu vou precisar fazer um empréstimo pra comprar tantos curativos pro meu coração pelo menos a Anah tem um batalhão de cervos ao seu lado nessa história inclusive o zangado que une forças com a sua ratinha pra dar o gelo que o chefe merece como revanche eu só acho que a chefona agora é outra mas o que não dá pra negar é que esse homem de voz grossa tem o coração mais mole de todos ele visita o seu funcionário internado e leva a irmãzinha sã e salva reunindo a familhinha que só tem um ao outro pra sobreviver nesse mundão difícil eita chore se você chorou porque eu chorei e eu só não chorei com o que vem depois disso porque eu acredito que tudo é só uma pegadinha pra nos tapear a Ana e a sua cápsula do tempo se encontram com o promotor e depois de muitas tentativas falhas de perguntar diretamente se ele é o seu amigo Ryunu finalmente ele dá uma resposta definitiva o que saiu da boca dele a gente não sabe ainda mas foi o suficiente pra fazê-la chegar em casa e dizer adeus ao só de Wan porque eles nunca mais deveriam se ver não 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 pode ir parando vocês foram pegos na blitz da ludibriação eu sei que tem um bom motivo pra essa despedida e eu duvido que seja porque estão desistindo do amor eles já estão caidinhos demais pra se separarem agora e convenhamos a gente ainda precisa de muitas doses desse homem sendo um perdedor babão pela sua menina e você desse lado por favor não seja uma das pessoas que estão deixando esse dorama passar despercebido se você curtiu esse vídeo dê uma chance ainda tem mais oito episódios pra se encantar por um mafioso fofo porque a esse ponto já deu pra perceber que homens de voz rouca e babões viraram o nosso patrimônio cultural acredite em mim você não vai se arrepender até o próximo vídeo e tchau